Estava em uma motocicleta, jogaram essa motocicleta contra o policial militar. Policial militar, coloca o Igor Kramer comigo aqui, ô Igor. O policial militar ficou ferido durante o atropelamento. E aí o companheiro de trabalho dele, vendo os dois adolescentes atentarem contra a vida desse policial militar, acabaram revidando a ação e um desses jovens acabou morto, foi isso? Isso, os dois acabaram baleados, mas um não resistiu aos ferimentos. Foi em Araruna, na avenida 29 de novembro, depois que os policiais militares, uma equipe da PM, tentou a abordagem nesta motocicleta ocupada por dois rapazes. Só que o piloto não obedeceu a ordem de parada, acelerou em fuga. Nesta fuga, acabou atropelando um dos policiais militares, que foi lançado a cerca de três metros, ficou ferido e precisou de atendimento médico. O companheiro de farda dele, vendo essa situação, realizou disparos de arma de fogo contra os dois rapazes que estavam nessa motocicleta, que mesmo baleados, Nader, continuaram a fuga e conseguiram escapar. Só que horas depois, a polícia militar recebeu um comunicado do hospital da cidade de que um adolescente de 17 anos de idade havia dado entrada com um ferimento de arma de fogo na região do pescoço. Esse adolescente, segundo a polícia, estava na garupa desta moto. Ele foi atingido pelo tiro no pescoço. O piloto, que não teve a identidade divulgada, nem mesmo a idade, ele foi atingido por um tiro em um dos braços e também procurou atendimento no hospital. Só que esse rapaz, mesmo depois de ser baleado no pescoço, ele fugiu da polícia e foi pra casa. Na casa dele, há familiares ali, vendo aquela situação, pegaram ele e levaram por conta até o hospital. E lá, então, a direção do hospital informou a equipe da polícia militar. Claro, policiais foram até lá, fizeram a escolta dele, sendo transferido para o outro hospital devido à gravidade dos ferimentos. Mas essa história foi bem assim, Nader. Foi uma tentativa de abordagem. O piloto empreendeu fuga, atropelou um policial militar. A equipe dele, vendo a situação, atirou contra os dois, acabou baleando o piloto no braço e o Galupa, apenas 17 anos de idade, foi baleado no pescoço. E agora vai ser aberto uma CIDCAN, um inquérito, na verdade, para levantar todas as informações sobre este caso que aconteceu em Araruna, na Avenida 29 de novembro. Nader. Fechado. Igor Kramer já já está de volta com a gente. Você vê aí na tela imagens. Coloca para deixar imagens para a gente, Marco, por favor. A imagem que mostra esse policial e esse adolescente é o rapaz de 17 anos que o Igor falou ali que levou o disparo efetuado pelo companheiro do policial militar ao ver os dois atentarem contra a vida desse policial. O policial ficou muito machucado, Igor. Estou vendo as imagens aqui do que você falou. E o rapaz de 17 anos que acabou baleado com o passo dele que pilotava a motocicleta, também ficou ferido. Obviamente, os policiais tinham que se defender, né? Diante dessa agressão, o policial tentou fazer a abordagem e acabou sendo atacado.